Seja forte e corajoso. Essa foi a instrução bíblica que Josué recebeu. As situações da nossa vida em que nós tememos. O medo é muito natural diante de algumas situações. A minha pergunta é o que fazer diante dos desafios, diante das lutas, dos gigantes, dos mares, das muralhas que se apresentam contra você. Hoje, em mais um treino de jiu-jitsu, uma coisa é certa. Eu aprendi aqui no nosso tatame na igreja. É que nós precisamos ser fortes, independente de quem seja o nosso oponente. Ainda que ele seja mais forte do que nós, use a força dele a seu favor, porque assim nós iremos poder avançar e conquistar o que nós sempre desejamos, que é a vitória. Assim como nas artes marciais, nós podemos vencer. Por que não fazer isso na vida, nas mais diversas áreas da nossa vida? E essa vitória, lembre-se, é para a glória de Jesus. Obrigado. Obrigado.